Longe de você, só chamada de vídeo. Bem-vindo a Rádio Cultura mil e trinta Canguçu. Música, alegria, informação e participação do ouvinte. Nosso endereço é Rua André Poente, centro da cidade. Ligue para 3252 1144. Estamos no prefixo mil e trinta e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura mil e trinta, sempre com você. Cultura, a sua rádio. Cultura mil e trinta Canguçu. Agora em Canguçu, 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. É o nosso programa Show da Manhã com você, até as 11 horas e 30 minutos. Pois a partir de agora, como havíamos anunciado, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa convidada de hoje. E você vai acompanhar através do Facebook, do YouTube, no Instagram e também no TikTok. A nossa entrevista. Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui no Show da Manhã de hoje, nesta quinta-feira, a doutora Grácia Helena Duarte Betim, que vem conversar com a gente em diversos assuntos. E, primeiramente, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. Um bom dia. Obrigada por estar aqui presente contigo hoje. Um bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura, aos internautas que estão acompanhando também por Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Satisfação estar contigo, Mauro. Bem, doutora Grácia, o laboratório sempre expandindo, assim, com muito sucesso, desde sua criação. E hoje a senhora vem nos trazer uma grande notícia aí para pessoas que desejam trabalhar no laboratório. É um curso que está sendo realizado. Como proceder? Sim, este curso foi pensado para formar e selecionar profissionais que queiram trabalhar em coleta. Então, o laboratório vai estar administrando este curso. Serão aulas teóricas, com avaliação no final, e aulas práticas. No final deste curso, nós estaríamos selecionando candidatos para serem, fazerem parte da nossa equipe de colaboradores no laboratório, na área de coleta. Sim, já começou a seleção? Sim, nós divulgamos semana passada, estamos recebendo currículos, e oportunamente a gente vai anunciar, nós vamos fazer a seleção desses currículos, e, posteriormente, vamos anunciar a data desses cursos. Quando começa o curso, já tem várias pessoas. Sim, nós já recebemos muitos currículos, o pessoal manda pelo e-mail do laboratório, que nós já estamos divulgando também, e estamos recebendo muitos currículos, muitas pessoas interessadas nesse curso. Gostaria de avisar que esse curso será feito à noite, então, pessoas que tenham compromisso de estudo, ou alguma eventualidade que tenham trabalho durante o dia, poderão fazer mesmo assim, que será no período da noite. Sim, muito bom. Para oportunizar todas aquelas pessoas que não podem, diariamente, no diário, estarem presentes. Esse curso vocês realizam todos os anos? Não, é a primeira vez, Mauro, que nós estamos realizando, porque a gente nota que tem pessoas que gostariam muito de trabalhar nessa área, mas não têm formação. Então, nós estamos, vamos fornecer a formação e vamos selecionar, porque também nós estamos precisando de coletadores. E essa é uma profissão que a pessoa precisa saber lidar com desafios. Até gostaria de deixar bem claro, não é uma atividade fácil, porque, diariamente, a gente enfrenta situações críticas, por vezes, nesse trabalho. Então, a gente busca pessoas que saibam lidar com desafios, que queiram trabalhar com desafios diariamente. Uma pessoa que tem que ter controle emocional, uma pessoa que tem que ser empática, isso é, ela tem que saber ouvir. A gente lida ali com pessoas que, muitas vezes, estão fragilizadas pela doença. Então, é a pessoa que precisa ter um controle emocional e ser empática. Ela ser simpática, ela gostar de trabalhar com pessoas e ter também uma boa habilidade motora, uma habilidade fina motora, porque, para coletar sangue, a pessoa precisa ter uma habilidade nessa parte também, tanto emocional como a parte motora. Bem, doutora Grácia, hoje o laboratório conta, além da sua sede principal, no endereço principal, na General Osório, com outra sede na Avenida Fernando Ferrari. Sim, conhecida como Freeway. Nós já estamos lá há um ano, já estamos trabalhando lá. O que nos levou a abrir essa unidade foi a dificuldade de acesso aqui no centro, Mauro. A gente atende muitas pessoas com dificuldade para se locomover, por vezes, pessoas que fizeram cirurgias, pessoas que estão acamadas, que não caminham com facilidade, e até mesmo aqueles que têm facilidade para caminhar. É uma luta de chegar no centro e conseguir um estacionamento, seja lá onde for. Sim. O nosso trânsito, nosso estacionamento, até o trânsito de pedestres está bem difícil no centro. Nós temos uma cidade que é pequena e que tem muitas pessoas todo dia transitando, tanto de carro como a pé. Então, isso faz com que se tenha essa dificuldade. Então, essa abertura da nova unidade busca isso aí, fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de acesso, que sejam atendidas mais rápido também, porque lá a gente não tem tanto fluxo de pessoas como tem aqui no centro. Então, lá nós pensamos em um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis e que sejam atendidas rapidamente, que tenham facilidade de acesso. E também hoje a gente tem a facilidade da internet, não é, Mauro? Então, a gente usa muito isso no laboratório para as pessoas marcarem exame pela internet, para as pessoas retirarem os seus exames. Então, isso tudo as pessoas têm que... Hoje já está todo mundo usando muito a internet. E o laboratório também cada vez está mais se adaptando a essa realidade para facilitar a vida das pessoas. Sim, é algo que o mundo inteiro hoje precisa, porque não se faz quase nada sem essa ferramenta. Então, é importante que, graças a Deus, sendo bem usada, ela é fora de série. É verdade. A internet facilita muito. Eu comparando no tempo, quando eu comecei a trabalhar, 44 anos atrás, o laboratório já tem 44 anos, Mauro. Nada do que se fazia naquela época se faz. Mas, primeiro, começou a mudança quando nós instituímos o uso de computador, foi lá em 89, eu acredito. E, de lá para cá, a gente busca acompanhar as inovações que se apresentam no mercado. E hoje é uma beleza. Jamais poderíamos atender o número e o tipo de exames que se faz hoje com a realidade que nós tínhamos no ano passado. Claro que com isso vêm as coisas ruins também, as fake news e coisas negativas. Mas a gente procura aproveitar ao máximo as facilidades. É, aproveitando sempre as coisas boas, principalmente no nosso trabalho, no meio que a gente precisa. Uma das coisas importantes do laboratório, que nós estamos aí em um período de inverno, onde muitas doenças respiratórias acontecem, como é que está a busca por vacinas? Sempre, cada vez mais, a gente tem buscas por vacinas, Mauro. Nesse período, agora, a gente está fazendo a campanha da gripe, já terminando, porque o ideal das pessoas se vacinarem para a gripe é lá no início, antes, porque a vacina sempre leva uns 15, 20 dias para fazer efeito. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas procurem se vacinar lá em abril, início de maio, para que a vacina possa, no momento que vem o frio, que vem os casos de gripe, e que a pessoa já esteja imunizada. Esse ano, a gente teve muito caso de gripe forte, mas muitas das pessoas buscaram a vacina. E até eu aproveitaria aqui esse espaço para enfatizar as pessoas que têm crianças pequenas, antes de um ano, antes de dois anos, que não deixem de levar suas crianças para vacinar. Na Secretaria da Saúde tem um programa que é o PNI, que as pessoas podem buscar gratuitamente as vacinas, porque está acontecendo um fato que muitas pessoas não estão levando as crianças para se vacinar, Mauro, mesmo sendo de graça. Porque os pais que hoje têm crianças pequenas, em idade de vacinação, menos de um ano, menos de dois anos, felizmente não conhecem o que é um sarampo, uma poliomielite, uma meningite, porque isso foi quase que erradicado em função das vacinações. Durante anos que as pessoas se vacinaram, 80%, 90% das pessoas se vacinaram. Então, essas vacinas, que meio que não dá para dizer que foram erradicadas, mas elas sumiram da nossa realidade, elas são controladas, como a gente diz. Então, as pessoas não entendem a necessidade que é, o que é, quanto grave, porque todas essas doenças que têm vacinas, são doenças que não têm tratamento específico para elas. Então, são doenças graves, que muitas vezes são irreversíveis, por isso a importância das pessoas se vacinarem, principalmente as crianças, os pais e as mães, levarem as crianças para completar o calendário. E a gente tem todas as vacinas que são disponíveis no PNI, isto é, na Secretaria da Saúde, nós também temos lá no laboratório, as pessoas que optarem fazer também na rede privada também podem procurar. E nós estamos lá no laboratório à disposição para conversar sobre isso também. Porque, mesmo que a pessoa vá fazer na rede pública, se ela tiver alguma dúvida e precisar de um esclarecimento, ela pode chegar no laboratório e procurar por mim ou por uma das farmacêuticas, que nós estaríamos à disposição, tanto para esse assunto, como para outros assuntos também, relativo a exames, dúvidas que as pessoas têm em relativo aos exames. Como nós somos especialistas nessa área, nós estamos à disposição para as pessoas chegarem lá e conversarem a respeito. O quanto é importante, né? Eu lembro, na minha infância, nós tínhamos carteirinhas, como tem até hoje, de vacinação, e lembro, até nas escolas, o pessoal do posto de saúde ia nas escolas vacinar. Fazíamos fila, né, Mauro? E todo mundo recebia vacina. Naquela época era da varíola, era uma doença que a pessoa ficava tomada de feridas, né? Essa doença é uma doença erradicada graças à vacina, Mauro. Não existe mais varíola porque todo mundo se vacinava e acabou. E também, quem não... De épocas passadas, quem não tem aquela marquinha no braço, né? Da varíola. Então, era importantíssimo, né? E, como a senhora disse, né, as pessoas se acostumaram a achar que a doença não vem mais, né? Mas ela vem. Se não se vacinarem, ela voltará. Porque é uma geração que ficou praticamente curada de tudo isso, né? Mas muitas estão voltando, né? O sarampo, o caso de poliomielite, isso é muito grave, né? Uma doença que deixa a pessoa para o resto da vida com a malformação, né? E são doenças que já existem em casos porque está sendo baixa a cobertura vacinal. Tu sabes que a ação em saúde mais eficaz para a sobrevida das pessoas é a vacinação? Sim. Hoje, a nossa sobrevida está acima de 70 porque nós nos vacinamos. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. E uma das coisas também importantes, né, que a gente está vendo aí, tem doenças novas, né? Como a febre amarela. Não que seja nova, mas que ressurgiram. A dengue, né? A dengue. Então, esse mosquito que é tão... Ele é tão forte, né? Esses dias eu via um especialista em ecologia falando, né, numa entrevista que existe uma tendência dessas doenças aumentarem muito agora. com os eventos graves de muitas chuvas e muito calor que está aquecendo, essas doenças vão aumentar muito. Então, assim, é uma coisa também que a gente pode controlar através do cuidado com as vasilhas com água, né? Sim, principalmente em nossa casa, né? E vacinas, né? Não tem outra coisa. A dengue é uma doença que pode ser muito grave, pode matar, né? Agora nós já temos uma vacina para dengue, que é uma vacina eficaz, já existe. Agora, esse ano foi lançada, porque a que nós tínhamos antigamente, ela só era própria para quem já tinha tido a dengue. E essa não, agora é a... Porque dengue é uma vacina que é eficaz, já temos aqui na clínica. E o mosquito parece que ele fica mais forte, né? Parece que ele fica resistente até... Porque aumenta muito, né? O mosquito põe milhares de larvas, né? É, muito, muito, muito interessante aí que essa vacina venha, né? Que é uma coisa boa, né? Que esteja aí. E gostaria de colocar, sim, a questão dos adultos, Mauro. Os adultos também precisam de vacina, não são só as crianças, né? Pois é. O exemplo da vacina do tétano, né? Que as pessoas têm na Secretaria da Saúde, a cada 10 anos, tem que vacinar do tétano. Como é que está a tua carteirinha, Mauro? Tem que ir lá vacinar do tétano. O tétano é uma doença muito grave, isso aí. Vão lá no posto e levem a carteirinha que as gurias vão vacinar vocês do tétano. Se quiserem ir no laboratório também, a gente vacina. E acima de 60 anos é indicada a vacina da pneumonia e vacina do herpes-voster, que são duas doenças muito graves no adulto. Doenças que são incapacitantes, né? E pode levar até a morte. Pois é. Doutora Gracie, então vamos reprisar aqui sobre o curso de coletor, né? É um curso para coletadores. Coletador. Coletador de sangue. Então, nós estamos recebendo os currículos, né? E vai ser realizado assim que nós tivermos a seleção dos... Nós vamos fazer a seleção, nem todas as pessoas que mandarem currículos nós vamos selecionar. Nós temos alguns critérios, né? E vamos seguir. A partir do dia da seleção dos currículos, nós vamos, enfim, divulgar a data. Serão noites presenciais, cursos presenciais à noite. E após esse curso presencial, nós estaremos fazendo uma avaliação por escrito também. E a partir dessa avaliação, nós vamos fazer a seleção para fazer as aulas práticas. E no fim da aula prática, a gente espera selecionar algumas pessoas para trabalhar no laboratório. A gente espera pessoas que aceitem desafios, né? Que estejam dispostas a se desenvolver. É um trabalho de muita responsabilidade. Exige muita competência. Mas nós temos certeza que em Canxu tem muitas pessoas que preenchem esses requisitos, Mauro. Que bom. Então, estamos aí com essa entrevista com a doutora Grácia Helena Duarte Betim, do Laboratório Grácia Helena. E queremos agradecer a sua presença aqui. Se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar, nós colocamos o nosso microfone à sua disposição. Sim. Falando pelo laboratório, nós estamos à disposição do laboratório, tanto para a realização de exames, né? Tanto na unidade do centro, como na unidade lá da Freeway, onde é mais fácil o acesso. Também pela internet, as pessoas podem nos contactar. E estamos à disposição, se alguém precisar de algum esclarecimento, em qualquer questões que sejam relativas ao nosso trabalho, tanto de vacinas como de exames, nós estamos à disposição para recebê-lo lá em qualquer uma das unidades do laboratório. Muito obrigado. E agradeço a oportunidade, Mauro. Um bom trabalho para vocês. Igualmente. Falamos aí com a doutora Grácia Helena Duarte Betim. Nosso programa até às 11 horas e 30 minutos desta quinta-feira. E vamos com música na programação, Luiz, trazendo na sequência Mano Walter e Cláudia Leite. Música 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 A CIDADE NO BRASIL